Música A gente fala assim, eu tô tranquila por enquanto, mas daqui a pouco, você vai ver, daqui a pouco eu vou começar a pirar um pouquinho. Pessoal no Twitter, muito fofo, olha um balão alônei, é daqui a pouco, não acredito que vou te ver, ah, tô morrendo, meu coração está pulando aqui. Vamos combinar que o show de abertura é mais difícil do que o show normal, né? Se você já é o cantor do show, né? Se você errar, ninguém viu, todo mundo perdoa, são seus fãs, agora se você errar, e você é cantor abrindo o show, fascado. Lembrei do bonde dos alônei. Uh, 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 as girls can rock. Uh, 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 as girls can rock. Ai, gente. Peraí, colegas. A gente está super atrasada, vambora. Alône, dressing room. Calma, eu só vou arrumar o negócio da minha roupa enquanto ela está ali. Calma. Então, 15 prazo, a Lu tem que passar o som até as 5 horas e a gente está no camarim. Eu estou aqui, estou esperando um pouquinho, chamaram para mim falar com a Demi, só que está tendo, ela está fazendo um meeting break, aí eu vou esperar o pessoal sair para mim poder entrar e conversar um pouquinho com ela. Está tudo meio corrida, ela está fazendo um monte de coisa hoje, mas a gente vai conversar um pouquinho, né? Afinal, eu tenho que abrir o show dela, né? Tem que ter um pouquinho de espaço para falar com ela, né? Como é que vocês eram os Jonas Brothers, ano passado? Como você está? Bem, bem, bem. Agora você trabalha com a Demi. Bem, eu trabalho com ela. Oh, legal. Você lembra o segurança que acompanhou a gente na turnê do Jonas? Então, é ele. Ela jogou sempre para mim, você lembra da turnê do Jonas? Eu falei assim, aham, você estava assistindo. Pois é, o Jonas estava no turnê e a Demi estava acompanhando. Sabe o que aconteceu com a Demi? É a turnê própria agora. É isso que vai acontecer com você, está abrindo para a Demi agora. Fiquei toda feliz. Sim, vamos lá. Oi, Demi. Eu vou abrir o concerto. Seize-tem a gente hoje, você é pedi-se. Saia-p totallyoa, tive que怎么样? Para você. E você? Quãoneitás. Eu meti você da Jonas Brothers Drógica. ωνas. Girls, nós temos boas aos brasileiros. Obrigada! Está ótimo. estar ótimo porque você esgueindo aqui. Obrigada pela sua order. Deixasaudio���am. Olha, sonoados e graças. Tá todo mundo certo? Deixas Bierceiro. Então né? Bem quebrar vocês. Eu sou um ótimo prazer. A em quiser. A gratidora. Fecha. Ela falou, have fun at your opening concert, tipo assim, se divirta muito. Ela agradeceu por estar abrindo o show e ela foi super fofa. Foi. Foi. Ok, let's go. Tadinha de fácil correr. Tá na frente cheio. Ó, porque vai abrir o portão. Eu vou entrar cantando com o microfone. Who said we? Peguei o pedestal, coloquei e aí eu começo a tocar. Entendeu? Uma coisa errada. Obrigada. Você viu que legal, a hora que a Luz chegou no palco, o pessoal começou a gritar. Não, 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 não. Muito doido. Nem no meu sonho mais louco, nunca imaginei que a gente já está vivendo isso um dia, né? E agora é por emoção. Vamos para o jogo, vamos ver. As passagens de som atrasou pra caramba. Então, assim, era pra passar mais, pra passar com calma. Foi tipo assim, tá tudo um ácido, não sei o que, seu 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 fone, tá bom. Então, assim, foi correndo. Mas a gente tem um ótimo cara do áudio, que é o André, né? Eu tenho que trocar de roupa, maquiar. Minha máquina está meio pronta, tem que retocar, tem que fazer, sei lá, não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, vamos sair aqui do palco, né? Que eu estou ocupando espaço. Agora me assusta ela ser tão calma. Porque eu fico uma pilha de nervos. Eu vi que o povo está muito emocionado, menina chorando, gritando. Estou muito feliz, ela merece, ela batalhou muito por isso, é o sonho dela. E eu estou feliz como se fosse o meu sonho se tornando realidade hoje. É muito bom. Eu estou ansioso, acho que mais que ela. Ela está aí, ó, parambulando, hein? E eu estou aqui, não é? É, estou colocando assim. Quem veio ver o seu hoje, estou gravando o último episódio do Lualone aqui. Então, quem veio pode participar. E quem não veio, também. Pode ver pela televisão. Obrigada. Aí vem pôr os caras. E depois dessa, qual que é? Depois é Bete Balanço. Depois é Pais e Filhos. Aí a Lu vai falar da influência do Djavan na vida dela. Pronto? Agora é só você cantar como se fosse eu.